E aí galera, bom dia pra todo mundo aí, hoje é segunda-feira já, 21 de dezembro, hoje o dia amanheceu super 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 bonito, olha só que céu maravilhoso galera, olha aí, olha que céu azul, olha aí, olha que paisagem Vamos lá, vamos lá com essa galerinha pra dar um rojo aí na segunda-feira aí, a gente vai trabalhar agora cedão, vamos chegar de idade e ter conteúdo pra ver, não? Então vamos lá, bom dia pra todo mundo aí, salve, salve galera, lembrando a galera aí que eu já tô prejudicando já de novo a lista de salves no papel que eu fiz de a outra minha, que eu não tô tendo, se tiver com notaria que eu não tô sentando já nenhum papel na mão pra mandar salve mais, aí eu vou tá imprimindo aí, deixando a folha branca aí pra nosso pessoal mandar o salve lá, manda salve pra mim, eu vou tá anotando na caneta, pode tá mandando depois, tá ok? Então vamos lá soltar a pomada aí, hoje eu vou soltar os combos, os combos que quiserem voarem, é o que eu vou deixar, não vou soltar a turma toda não Eu sou um aromão, né? Bom, bada, ela vai saindo os combos quebrou, querinho Bom, bada, ela vai saindo os combos quebio Bom, bamos de ping, ping huito, né? Banda! Cadê a bandinha? Cadê a bandinha? Cadê a bandinha? Cadê a bandinha? Quando o bandinha volta com a menina assim, conseguem pegar a altura e sumir e desaparecer. Cadê a bandinha? A minha barba pode estar registrando ele, é melhor para suir. A bandinha pequeniníssimo mesmo, tá vendo? Só os combos mais novos que quiseram sair, tá voando aí. Olha aí a galera aí, ó. Vai lá pombada, vai lá pombada. Bandinha pequenininha aí, ó. Vamos deixar o bicho voar pra nós ver o que vai dar. É um zigue-zague aí, ó. Salve, salve pra galera toda. Pega o vídeo aí com fundo de música nessa segunda-feira. Vamos lá pombada? Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai pombado esse bingo... feira ia a combada e cortando o céu vamos lá salve salve galera segue o vídeo e bom dia o everton está em trabalhar nesse momento hoje é feriado aqui em sarvedo galera incrível que pareça que na nossa cidade é feriado um abraço e um salve meu amigo diego colombofilia abraço e diego salve salve meu jovem vai lá a pombada a pombada é só cruzando o céu aí é voada zinha de segunda-feira 21 de dezembro segue o vídeo segue o vídeo aí galera salve salve para todo mundo aí ó um salve para um amigo tiaguinho de divinópolis maironi de divinópolis salve para o alexandre de birité alex mecânico de betim meu amigão isaías mexe com compra e venda de como escorrer em betim salve salve aí ó segue o vídeo aí rapaziada a pombada já tá se organizando para a festa querendo abaixar já se organizar a pombada já tá se organizando para a festa querendo dividir mais ainda um puxando para um lado e outro puxando para o outro o bando pequeno voa muito mais prestável tá tocando um bando inteiro segue o vídeo segue o vídeo nessa segunda-feira 21 de dezembro a o bando comenta e 22 de uma olha aí o everton meu amigão erves aí patrocinador da pombada todas aí ó é aí o everton o baçã então baixando e como se bando abaixando lá tentar tocar o resto eu vou agora vamos lá só tem um bandinho aí, um bandinho novo já querendo subir um duplo clique aqui vou aparecer lá na rua, prontinho, vamos seguir a pombada vamos ver onde essa pombada tá querendo ir agora olha lá a galera lá, os dois bandos juntaram tudo lá estão puxando lá pra cima, estão puxando olha que bandão bonito, vou seguir o bando de lá, seguiu, sumiu lá sumiu lá pra cima, isso eu vou tentar acompanhar agora estão passando lá em cima, sumido nossa mãe da onde essa pombada vai apontar agora gente que que é isso vocês viram aí gente, que que esses pombos fizeram e agora, da onde eles vão sair agora vou ter que arpar um lugar aqui pra mim pegar esse pomba olha lá o outro bando também, ela vai seguindo lá ela vai lá pra cima também tá vendo pode aguardar que vai pegar esse pombang workspace não tá aguardando esse pomba Galera passando aí Vai juntar o bando de novo Vai lá pombada Um bando cruzou pelo outro Se está mais alto Vou dar preferência para ele Segue o vídeo Segue o vídeo aí galera Nessa segunda-feira 21 de dezembro Céu bonito E a pombada cortando o céu Olha aí meu amigo Mayrone de Divinópolis Que dia bonito é esse aí Na segunda-feira Dois bandinhos Céu aí Um passando pelo outro Vai juntar os dois Vai juntar os dois aí A qualquer momento Vai lá pombada Nessa segunda-feira Seis e vinte e sete da manhã Está puxando um tiquinho de zoom Segue o vídeo aí Com fundo de música E a pombada no céu Estou querendo abaixar Estou querendo abaixar Estou querendo abaixar Estão gostando Segunda-feira Estão gostando mesmo Vai lá pombada Segue o vídeo Segue o vídeo Vai lá pombada Vai lá pombada Um salve também Para o meu amigo Dinei de Birité Um abraço aí Dinei Vai lá pombada Vai lá pombada Vamos posar em gente Vamos posar em Vamos posar em Vouzinho Super ótimo de hoje Estão posando lá no prédio Vamos esperar de novo Que o bando vai passar lá Vai posar Está posando lá Vou botar com a pombada Lá embaixo Para dentro O vídeo ficou ótimo Gostei da revoada De hoje Gostei Deram uma sumida Apareceu Super ótimo Vamos lá para casa Vamos lá Então é isso aí pessoal Vamos ficando Com mais um vídeo Aqui nessa segunda-feira Para a galera Espero que vocês tenham gostado Da estrada Da revoadinha de hoje E é isso aí Mais da tarde Eu vou estar soltando Fome de novo Se fome de uma revoada Vou estar registrando Para vocês Então um bom dia Para todo mundo Uma boa segunda-feira E até o próximo vídeo Abraço a todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí Tchau